Se a gente vai analisar um documento, é bom relatar o quê? A Luana fez uma pergunta na live, algum tempo atrás, nós soltamos a pergunta dela no canal do TCC Agora Vai essa semana, e a proposta dela é falar sobre a questão do STF, você lembra, Fábio, uma proposta de analisar os discursos do STF em relação à proibição de algumas palavras, em relação à proibição de alguns termos, e aí a proposta dela, que é da área de letras, era fazer uma análise em cima dos documentos, em cima do discurso, enfim, vai ser um TCC na área de semântica. Se a gente vai analisar um documento, é bom relatar o quê? Bom, então aí, Luana, eu entendo que você não vai literalmente analisar apenas um documento, tá? Mas se a sua proposta é fazer essa análise documental para analisar o discurso, para analisar o conteúdo ali, né? Então você vai não somente analisar um, tá? Mas vários despachos, esse documento eu entendo que seja, por exemplo, pode ser uma súmula, pode ser um despacho, pode ser uma... me fugiu o nome... uma ata, né, de reunião, pode ser uma decisão ocorrida ali no STF e tal. Então, quando você vai analisar este documento, é importante você trazer dentro da sua estrutura do TCC o seguinte, você tem o capítulo da introdução e tal, e aí você traz um capítulo teórico discutindo sobre o seu tema, tá? Isso é muito importante. Como eu lembro da sua proposta, então aqui o seu tema você vai falar sobre a questão do racismo, por exemplo. Aí você pode trazer um capítulo teórico discutindo a questão da democracia, a democracia e a censura. E aí sim, e aí você traz os documentos, os documentos que você vai analisar, tá? O que você vai relatar? Você não vai transcrever esses documentos, mas dentro de uma lógica, dentro de uma organização de conteúdo, você vai trazendo os elementos desses documentos para você ir discutindo. Então você vai discutindo e vai analisando essas súmulas, esses relatórios, esses despachos, esses conteúdos, que é o objeto do seu estudo. E aí, depois que você trouxer essa análise, você traz uma discussão dentro do campo da semântica, da linguística, agora me fugiu. Mas você traz aí, então, a especificidade da sua área, da língua portuguesa, e aplica isso depois de você trazer esses documentos. Então aqui você vai fazer essa análise do discurso dentro da sua proposta de uma análise semântica que seja, de uma análise linguística que seja, mas aqui você vai aplicar a sua área de estudos. E aí você finaliza, então, com a conclusão, com as considerações finais. O que você acha dessa estrutura, Fábio? Sim, eu gosto disso só para especificar em cima desse método do discurso, tem alguns diferentes. E você vai perceber, da mesma maneira que no começo do trabalho, o nosso trabalho tem termos-chave, normalmente quando você está na análise do discurso, e que não é exatamente o seu caso, mas quando você vai para vários sujeitos, você procura termos-chave, e aí você separa onde está localizado e vai analisar aquele termo-chave, qual o contexto daquela frase completa. Então, você lê o texto, mas você separa sempre quando aparece o termo-chave relacionado ao seu objeto de pesquisa. Ou o termo-chave ou os termos-chaves. E aí, como eu falei, depende dessa análise do documento. O professor Ivan trouxe vários tipos de documento, e normalmente são documentos relatórios. Quando você estava falando do ata, tem aquele outro documento, petição também, que são os de advogados, eu não sei exatamente com esses documentos do Superior Tribunal de Justiça, e que tipo de documento gera, até virar a lei, porque, na verdade, a intenção dos documentos iniciais, se eu me lembro daquela live, é por conta de uma lei que eles querem proibir alguns termos, não é isso? Então, já tem algum texto de lei começando a... ia falar tramitar, mas transitar ali para a leitura dos pares ali do... Então, eu não sei agora quais documentos, porque tem esse e tem... A partir desse documento, eles vão citar outros documentos que eles se balizam para essas proibições. Ah, qual... O livro de época XYZ... Será que é esse livro? Por que não pode essa palavra? Será que é? Por que não pode... Sei lá, por exemplo, eu ouvi dizer... O professor Ivan, me corrija... A palavra criado mudo, né? A palavra criado mudo é uma palavra que utilizamos para um objeto que fica do lado da cama, não sei nem dar outro nome, mas é um armário, e dizem que essa palavra tem as suas questões também, né? No criado mudo. Eu não desconheço, e aí tem que buscar essa palavra. Então, eu não sei quando ela fala de análise do discurso, eu não sei se ela quer analisar a palavra ou ela quer analisar o contexto total do que eles estão se balizando na lei, entendeu? Você entendeu o que eu falei, Ivan? Se ela vai lá na lei ou se ela vai olhar na lei e buscar os documentos para fazer a sua própria análise. É, como ela é da área de letras, então o foco dela não é uma análise jurídica, né? Ela é uma análise em cima do... É uma análise em cima ali do discurso, em cima ali do conteúdo que ela vai analisar, né? Eu estou procurando aqui o filtro da pergunta dela, mas eu não estou conseguindo achar. Esse vídeo, esse recorte, ele foi publicado no canal do TCC, agora vai, semana passada, e aí ela até voltou para dar o feedback e tal, agradecendo, e é na área da língua portuguesa. Então, Luana, só uma orientação final, cuidado para que você não caia no juridiquês, né? Foca a sua análise na... Foca a sua análise ali na especificidade da língua portuguesa, na ferramenta que você realmente quer utilizar. Está aqui, ó. Acabei de achar. Trabalho de semântica cultural. Então, especificidade da área da língua, é um trabalho de semântica cultural. É isso. Então, aplique. Eu acho que essa estrutura que a gente sugeriu é uma estrutura interessante. Claro que seria importante você conversar com o seu orientador para ver se ele concorda, mas eu acho que aqui já dá um norte da estrutura do seu trabalho para que você coloque a mão na massa e entregue aí o melhor trabalho possível. E é claro que se você precisar de orientação, você vai fazer o quê? Você vai acessar tccagoravai.com.br Precisando da nossa análise, da nossa revisão do curso TCC Agora Vai, entre em contato com a gente, a gente explica direitinho como é que funciona, a gente vai fazer todo o possível para poder ajudar no seu trabalho. E para você que está aí nos acompanhando até agora, não se esqueça do seu like. Ele é muito importante para ajudar o canal. Você não tem noção do poder do seu like, do seu comentário para ajudar no crescimento do nosso trabalho. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC Agora Vai.com.br